Projeto de lei do vereador Venâncio Cardoso do Progressistas, que quer obrigar cães de grande porte, que seus donos usem neles as chamadas focinheiras, isso em ambientes públicos. Revolta tutores, revoltou protetores de animais. O Wesley Salles acompanhou tudo e conta na reportagem essa história pra gente. Vamos ouvir. O Lula é uma Golden de seis anos, dócil. Mas se o projeto do vereador Venâncio já fosse lei, ela só poderia passear se estivesse com uma focinheira. A proposta trouxe inquietação a tutores e a protetores de animais de Teresina. Muita revolta, porque ele não está se baseando em nada, ele simplesmente escolheu que os cachorros de peso X, tamanho X, são cachorros que devem usar focinheira. Mas isso não determina a velocidade de um cachorro. Tem cachorro pequeno que é muito mais valente que um cachorro como esse. Esse projeto foi solicitado a mim por praticantes de esporte de rua, que tem crescido muito em Teresina, de bicicleta, de corrida, das avenidas, nos parques públicos. É importante, é importante ter bom senso. Muita gente diz que o pitbull é uma raça agressiva. Eu já tive vários pitbulls resgatados e nunca nenhum deles foi agressivo. Os animais são reflexo do dono. O dono é que faz com que o animal seja agressivo ou não. A gente sabe que é a criação, o animal é a criação. Se o animal é bem criado, tem amor, costume de andar onde tem outras pessoas, outros animais, a convivência dele é melhor. Com a repercussão negativa, o projeto está suspenso. O uso de focinheiras e animais de grande porte em Teresina será discutido agora em audiência pública, prevista para acontecer no próximo dia 7 de junho. Às vezes é o único momento de lazer que o animal tem é alguns minutos ali andando com o dono fazendo uma caminhada. Aí já pensou usar aquilo na cara, machucando. A audiência pública vem para discutir quem é que vai vir. É o veterinário, é o tutor, é o adestrador, é o praticante de esporte, é a família que frequenta o parque da cidadania, por exemplo. Assim, eu acho que tem que ser discutido, né, para poder desenrolar da melhor forma possível. O projeto de lei não se baseia por raça, mas pelo porte do animal. Para os protetores, a saúde física e psicológica dos cães precisa ser preservada. A gente espera que os vereadores da Câmara Municipal de Teresina se sensibilizem com essa causa, que não criminalizem todos os animais tendo que colocar focinheira para passear, até porque os animais respiram pela boca, respiram pela língua. E a focinheira, ela vai prejudicar nessa respiração deles. Ele está tirando até o meu direito de fazer caminhada com o meu cachorro. Caso essa lei seja aprovada, vamos fazer manifestos, vamos vir para a frente da Câmara Municipal e a gente vai fazer barulho. Enquanto os homens debatem, a Lula passeia e agradece o carinho.